E aí, você que está assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada e eu sou a Bianca Lobitz, que tudo bem, gente? Mais um vídeo de Tiff Simulator para vocês e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e vir fazer parte da família da Irritada e ativar o sininho para receber todas as notificações deste lindo e maravilhoso canal. Estamos indo fazer uma missão que o Vini nos passou por telefone no episódio anterior, que é, que eu não lembro, estou esperando carregar para poder ver. Olha lá, quebre a janela do carro no 104, do carro, está um sol de raiar aqui, 6h34 de la noche. Pior que eu não quero deixar o carro aqui, eu quero deixar o carro no 104 do lado. Ah não, é dentro da casa, não, vou fazer o seguinte, está passando as irmãs gêmeas ou assim aqui na calçada? Vamos deixar esse carro na calçada embicado. Vai, mais um pouquinho. Aqui está ótimo. A gente tem que quebrar aqui. Como que a gente vai subir aqui, gente? Luvas de escalada? Está brincando, né? A gente tem que comprar luvas de escalada. Vamos lá em casa comprar luvas de escalada, calma aí. Gente, voltei. Vamos botar o carro aqui. Eu voltei com a luva, tá? Comprei a luva para a gente poder assaltar essa casa aqui. Comprei a luva para a gente poder assaltar essa casa. Como a gente não pode entrar pela frente, porque tem gente, né? A gente sempre sabe. Então a gente está disfarçando. Estamos disfarçando, né? Para o vizinho passar, porque eles são ali, preste atenção. O daqui parece que não tem ninguém em casa. Então a gente espera ele passar. Sobe. Se agacha. Vamos ver se tem alguém aqui. Quase que ele viu a gente. Tem alguém aqui? Não. Ai meu Deus, vamos lá. S. Essa, por incrível que pareça, é mais fácil de desbloquear do que a outra. Pelo menos eu acho, né? Aqui nessa casa, a gente tem que fazer tudo devagar. Por quê? Eu não sei nem por que eu estou falando baixo. A gente tem que fazer tudo devagar por quê? Porque eu não sei que horas que eles vão estar em casa. Ou se estarão em casa alguma hora. Então, o que a gente faz? Se abaixa, a gente jogou uma televisão ali que a gente já roubou. A gente vai pegar o que dá para pegar aqui. A gente vai lá vender. Que susto, meu Deus. Pensei que tinha alguém ali. A gente vai vender e depois a gente volta aqui, entendeu? Ai, caraca. Tem que abrir devagar. Porque eu acho que tem gente em casa. Gente, eu estou muito receosa. Porque eu estou de costas para a direção de onde eles podem aparecer. Tanto que eles não venham aqui. Está ótimo. Pior. Porque parece que o espaço era aqui dentro. A gente copa? A gente não pode pegar os copos, né? Maçã. Ai, caraca. Pelo menos a gente sabe que aqui tem a maçã. Tem alguém? Eu escutei. Estou abrindo para ver se tem dinheiro, tá? Porque dinheiro a gente pode roubar. Não. Ouviu? Andando pela casa? Não, não pode devolver. Devolve que não tem como a gente levar o alto-falante. Não. Não, não. Não. Eu estou nervosa. Porque tem gente nesse quarto. E eu tenho que dar um jeito. De marcar a pessoa. Mano, vai dar muita merda. Porque essa porta abriu para fora, mano. Se ele não se alarmar e chamar a polícia, não tem problema. Nossa, eu estou sendo muito louca, sério. Será que é alguém andando na rua? Puta que pariu. Caraca, eu pensei que fosse alguém. Que isso? Que boneca é esse? A gente não pode pegar. Eu estou fazendo muita loucura aqui, hein? Deixa o like, gente. Nossa, essa casa é muito grande. Parece que não tem ninguém. Dinheiro no chão. Chama ladrão, né? Fala. Cara, a gente vai ter que ir lá. Quebrar o vidro. Eu vou olhar a casa toda, filho. Não tem ninguém. Nossa, que casa grande. Imagina o lugar disso aqui. Deve ser olhar, cara. Nossa, é muita coisa para roubar. Pega o dinheiro. Trava dinheiro. Consigo pegar o dinheiro. Abaixa. Ai, meu Deus. Imagina, entra aqui. Tem alguém tomando banho. Meu Deus, tem alguém ali. Eu não vi. Ô, senhor. Tá. Então... Será que dá para fechar a porta do quarto dela? Ai, deixa de ver. Tá pronto. Ai, meu Deus. Que susto. A pessoa tá fora. Onde que é a garagem? A garagem é aqui? Não, a garagem é ali. Tô com medo de quebrar essa merda. E parecer gente. Quebra a janela do carro. Quebrei. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos sair. Da casa. Que a gente já tem ele salvo. A gente pode voltar. Que susto. A carinha de macaco. A gente pode voltar a hora que der. Aqui em cima dá para olhar de boa. Porque ela tá lá embaixo. O cara tá fora. Ai, não dá. A gente tá com o estoque cheio. Eu tô abrindo. Eu tô abrindo casa. Tem dinheiro. Se tiver dinheiro, encerra para nós. Fecha. Dinheiro. Não, fecha. Quer dizer, abre. Vamos lá, gente. A gente pegou aqui. Vamos lá devolver. Quer dizer, fazer completar a missão e a gente vai voltar nessa casa aqui. Porque tem muita coisa para a gente olhar dessa casa ainda. Eu não tenho como desbloquear isso aqui. Telefone fixo, colocar no saco. Eu não consigo roubar o telefone. Vamos fazer o seguinte. Tem gente passando na rua. Vamos esperar. Que é isso? Três pessoas ali. Que bonito. Eu buguei o jogo. Tem três pessoas ali. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Onde que tem uma lixeira? Preciso de uma lixeira, uma lixeira, uma lixeira. Aqui, uma lixeira. Entra, entra. Caraca, mano. Pior que aquelas pessoas vão me ver porque eu vou embora andando. Ai, meu Deus, não me acham, não me acham. Tô nervosa. Não me achem. Por favor, não me achem, não me achem. Não me achem. Eles vêm certinho onde eu tô, né? Como é que pode? Ai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu coração não tá aguentando, não. Pior que a polícia demora pra sair pra caramba, eu acho. Ai, a polícia aqui. Não vou mexer, não. Meteu o pé. Mas vai que aparece outra, né? Vamos esperar. Ai, meu coração tá assim. Eu tô doendo, 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 doendo. Nossa do céu. Ai, caramba, gente. Sai logo. Ai, meu Deus. Apareceu outro policial que eu sei daqui a pouco aqui do nada. Vai, gente. Acabou a sirene. Tá com uma estrela ainda. Tem que esperar. Ai, eu quero ver quando tiver quatro estrelas. O bagulho vai ficar louco. Vou ter que ficar esperando uns 70 minutos pra poder sair do meu esconderijo. Vai, vai. Isso. Foi embora. Aproveito pra marcar ali, né? Que eu preciso entrar nessa casa aqui. Essa dona moça tá em casa. Cozinha fora, fora. Botar ela na cozinha. Caras. Vamos pegar o nosso carro ou vamos andando? Não sei, não sei. Vamos ver se tem gente lá. Eu acho que eles ainda estão ali. Se eles estiverem lá, eu vou voltar e vou me esconder ali. Porque eu buguei eles, ó. Eu buguei a passagem deles. Por isso que não pode bugar as coisas, tá vendo? Eu buguei a passagem deles ali e eles não tem nem como passar. Agora tem, né? Porque eu saí. Nossa, buguei o jogo. Quase me ferrei. Pelo menos a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer, que era quebrar o vidro do carro. Agora vamos vender as coisas. As relógias de penhores. Ai, quanto? F. Fala aí, Vini. Você ainda está weak on the lockpacks. Up your game. Tá, vou dar uma melhorada. Aprenda a lockpacks em level 3. Nossa senhora. Receptor. Ai, deixa eu ver se eu consigo vender alguma coisa dessa em casa. Que às vezes a gente ganha mais. Vamos lá. Gente, volta aí na casa. Pra gente poder roubar o que faltou, tá? Aqui eu já olhei. Aqui não tinha ninguém, mas... Eu lembro de a gente olhar no armário. Isso. A gente aqui já olhou. Vou pegar esse cacho de sal que a gente não tinha pego. E eu vou ter que lá embaixo, clicar de novo nela. Pra marcar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem nada. Quero essa guitarra. Contrabaixo. Não posso, o estoque está cheio. Tem que pegar a coisa pequena. Depois eu vou vir me pegar. Eu acho que tem alguém na casa. Vocês ouviram? Não. Tem alguém. Pelo menos eu estou vendo ela, né? Não tem problema. Contanto que ela não suba. Não tem problema. Tem um guarda-prata e copo na gaveta. Eu vou vir aqui várias vezes roubar, gente. Aí eu quero conseguir comprar logo a gasua. Posso roubar um monte de coisa ali. Eu estou vendo coisa pequena, tá? Aqui uma está em casa. Enquanto ela está em casa, dá pra roubar. Vai pra onde, amiga? Vai ter que ir ali embaixo, gente. Na verdade, deixa eu ver. Isso aqui dá 10 de XP. 10 de XP. Vou pegar isso aqui, então. Depois a gente tenta pegar mais coisa. Tem que roubar uma coisa por ver, né? Porque ela é mongoloide. Ela está em casa e não percebe que a casa dela está sendo roubada. Então, filho... Porque também eu sou silenciosa, né? Sou silenciosa demais. Roubei até o telefone fixo deles, cara. Ah, tinha um quadro aqui. Para que eu fui lá embaixo pegar um quadro? Solta o quadro. Meu Deus, solta o quadro. Bugou. Bugou. Não consigo soltar o quadro. E agora? Ah, não acredito que bugou, cara. Que merda. Bugou. Não, não. Pronto. A gente vai jogar aqui e depois eu pego. Ai, desbuga. Nossa, cara. Eu não quero nem mais esse quadro. Sério. Olha a merda que está sendo. Pronto. Não quero mais ele, não. Vou pegar isso aqui que é melhor. Eu quero marcar ela. Ai, meu Deus. Ai, caralhinho. Quero marcar ela. Fecha aqui. Não tem mais barulho. Pode fazer mais, né, Bia? Porque é pouco. Eu vou lá embaixo, onde ela está. Para marcar ela. Ela está dormindo. Porque esse bug eu quero pegar lá embaixo. Coisa de cozinha. Isso. Dorme com Deus, neném. Ai, caraca. O estoque cheio. Peguei nada do estoque e já está cheio. Como é que pode? Ai, cara. Não posso pegar. Esses armários não abrem. Também a gente está pegando uns vinhos loucos aqui. Peguei um quadro. Dá para abrir? As gavetas não abrem. Ai, caraca. Vamos subir? Vamos vender o quadro e vamos voltar aqui. Puta merda. Vira para lá isso. Quero ver se eu consigo esse quadro aqui. Porque eu não... Isso, consegui. Será que consigo pegar esse aqui também? Vem, 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 vem. Vai, vai, vai que sim. Vai que sim. Não dá. Fecha aqui. Vamos lá vender isso aqui. Caraca, não consigo ver nenhum volante, cara. Vamos virar para cá. Aqui é mais rápido. É uma rua reta. Meu Deus, não consigo digerir. Roubamos coisa para caramba. S. A gente tem que chegar no nível 6, né? A gente já subiu de nível. A gente pode ter ganho pontos de habilidade. Deixa eu ver aqui. A gente tem isso aqui para vender. Cálice de ouro. O iPhone danificado. Pronto. Daqui foi só isso. A gente vai ter que ir na loja. Vamos ver a habilidade? Level 7. Eu tenho que fazer a lockpick 3, que é essa aqui. Vini vai ensinar para a gente. Quebrar a TV no 108. Tá bom. Ele está pedindo para a gente roubar a TV no 108. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Então, fiquem com Deus. Beijos. Bye. Tchau.